Fala galera do YouTube, Wagner Vader novamente aqui no detonado para iniciantes de Bloodborne com Mafaldinha Caçadora de Papunças, isso aí galera estamos aqui exatamente do ponto de onde nós paramos ontem tá e vamos continuar aqui a exploração da antiga Iarna ok vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aí até bem próximo do boss da área Beleza então vamos lá vamos a cair aqui bonitinho ali de costas paga esse visceral para você então e depois você me paga e a área aqui é mó bizarra velho ela é mó bizarra deixa eu ver nada para cá nada para cá vocês vão aprender que tio Wagner tem um sério problema com buracos em lugares estreitos falecerei algumas vezes durante essas gameplays em lugares como esse o Parkinson faz a gente cair nesses casos tá bom não riam não é bonito o Parkinson é doença sabia vamos lá vai que é doença né não vou rir vai que é doença ali ó outras pessoas com Parkinson passaram por aqui também aqui ó tá vendo ó uma pessoa com Parkinson passou por aqui certo o coquetel mogotov aí começaram os bonitinho são aqueles bonitinho de capa vai ter uma cacetada desses cidadões para a gente enfrentar isso faz bala de sangue mesmo e o cacete se apagou a lanterna os bichos vem que aliás a a tocha os cara vem com a tocha literalmente né tá falando de taxa acesa machadão com a girada podia facilitar nessa vida e esse imbecil aí fica gritando e fica chamando a atenção dos outros né tá bom se ele continuar chamando atenção para mim todo mundo aqui a gente gente isolou os cara um lugar só melhor e os cara batendo a parede ali doido pelo corpo de de uma faldinha e eu sinto perigo aqui viu gente não tem nada não eu sinto risco para uma faldinha na faldinha está passando perigo de vida vocês sabem que esse agarrão não é gostoso tomar né ó bonitinho que se fudeu a gente ixi dois grande agora não é legal né olha e diz a a lenda e quando vem muitos inimigos assim é bom a gente correr né e não é gostoso ficar com um monte desses caras atrás da gente opa ai cacete eu acho que a grande maioria dos daqui já foram para bala não não foi não então vamos correr um pouco para cá para a gente não correr tanto perigo né e aqui a gente pode e mais aos poucos já vem o pai dando a sua cara o que você vai fazer vou chamar meu pai ali ó e você filho vai tomar isso certo bom vamos buscar vamos ver o que é isso aqui o que é isso aqui muito bom eu acho que tem mais um grandinho aqui mais um grandinho aqui não ficou não estou soltando passinhos estou soltando corridinhas eu acho que já foi quase tudo aqui gente cara eu acho que você está meio sozinho velho por nada não ó tem um ali isso é um de ritual isso aí vai ser importante futuramente é um item de pacto um item dos rituais de cálice sagrado colvos caralho tava querendo mirar nesse e mirou no de trás valeu bloodborne puta merda bicho chá oh caralho vocês já pensaram se eu tivesse ficado nesse cantinho aqui esmagado e morresse com os corvos velho que bonito que ia ser eu fiz que nem naquele filme de terror né que a mocinha ela sempre foge pro andar de cima de onde não tem pra onde sair né vamos lá continuando bom a gente vai ter bastante pedrinha aí pra upar aqui eu acho que não é nosso caminho agora deixa só eu eu confirmar aqui é o atalho vamos abrir o atalho aqui é o atalho lá de onde a gente subiu perto do npc que metralhava a gente a gente vai usar isso depois então já vamos deixar aberto esse atalho aqui pronto vamos descer essas escadas de bloodborne acho que quem fez foi aquele npc do dark souls 2 né não é possível velho uma escada comprida pra cacete bom caminho pro boss e blá 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 é pra cá nós não vamos pra cá agora ainda não eu só quero explorar ali mais uma área que eu não lembro exatamente o que que tem ó mais um isso aqui ó bom isso aqui é muito parecido com o boss que a gente vai enfrentar é dos grandinhos né ai caralho demorou deu uma sorte deu uma sorte que deu tempo ainda isso aqui é uma de pôr fogo nesse bicho aí mas eu não lembro como que é não nós não viemos pra cá ou nós viemos aqui de onde a gente veio né caceta e lê 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 vagnão ou não é daqui de onde nós viemos pô e vagnão tá esquecendo os caminhos véi tá pra lá mesmo é aquela área que tinha ficado lá em baixo então vamos embora começa a ficar mais difícil a vida de uma faldinha cadê os bonitinho tem bonitinho aqui que eu lembro isso pelo menos eu lembro aí ó bonitinho aqui isso fiquem no corredor estreito que aí cês se fodem cara obrigado pela cooperação nada pra cá pra nós nada pra cá pra nós então vamos pra onde tem que ir que vão vir os aeróbichomens cadê cadê os lobichomens coquetel de sangue pungente é super importante dois de uma vez não dá né vem pra cá filho vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem girando girando e cantando em ritmo de festa gente eu não sei imitar o Silvio acho que cês perceberam opa não 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 ninguém já viu vídeo do não 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 cat aqui não 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 eles não param de correr né esse bicho corre é uma beleza quero despiadia eles mas ele joga é uma maravilha um tá vindo se vim só um tá bom Você passa dessa porta, filho? Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui? Ai, caralho, você veio mais rápido do que era pra você ter vindo É, gente, vocês me desculpem, mas eu tô com muita cautela Porque eu não quero morrer à toa Não quero Eu vou morrer durante a gameplay Oi, filho, onde você tá? Ô, louco, o bicho me pegando ali de baixo Onde que ele tá, velho? Não me pergunte como o bicho ficou bugado ali embaixo Obrigado de nada Eu não sei como ele caiu ali Nossa, eu não sei como ele caiu ali, realmente Mas beleza Melhor pra nós Tem um lugar aqui que tem um safado Ah, aqui, cala a porta ali, ó Um desses safados aí vai pular e dar um puta de um susto na gente Vamos vir pra cá primeiro Que ali vai ser um atalho importante pra gente Essa pilula de sangue, ah, caralho Cadê tinha um lobiswam esconde ali por aí? Em algum lugar Que filho da puta, né, velho? Ele não é malandragem, viadinho, cara Ah, uma faldinha, uma faldinha Tem uma tocha Olha lá, aqui, ó Será que dá? Ae, tome Não mexe com uma faldinha não, rapaz Aqui é uma faldinha Caçadora de papunças Você não chega nem às pés das papunças Vocês vão conhecer as papunças mais pra frente no jogo, tá? As papunças são, são foda Oi, tudo bem? Tem mais lobiswam, hein? Não, tem aqueles bichatos Ah, tem um lobiswam ali, ó Babando pra cima de nós Que é o sangue na faldinha Opa A sorte é que eles são meio Desengonçado, né, cara? Onde tá esse ar? Ah, ali, ó Sem vergonha Você quis entregar uma faldinha pro lobiswam Aqui não, rapaz Aqui não, rapaz Bom, aqui já é o caminho Ah, bichinha de pedra Tá bom, depois a gente pega ele Vamos tentar pegar ele Tem um lobiswam aí em algum lugar Aí, conseguimos Beleza Bom, vamos pro Atalho agora Porque ali já é Já é o caminho do Do boss Algo pra cá Não Bom Eu vou parar aqui na frente do Andando o Atalho E vou encerrar Não é aqui o Atalho E vou encerrar por hoje Porque novamente O vídeo Já vai ficando muito longo Vamos só matar esse bonitinho aqui Pô, vamos abrir o Atalho Rapidinho Vamos abrir o Atalho rapidinho Né? Assim já fica No esquema Eu acho que é Desse jogo que veio a expressão Eu tô com a tocha Gente Se eu não soltar uma piada ruim Por vídeo Tá beleza, tá bom? Então vamos se acostumando Tinha uma porta aqui Ou eu tô muito louco É aqui o Atalho, jumento É aqui mesmo Fala que Bloodborne é um jogo que não dá vontade de parar É aí Estamos aqui Beleza, bora Vamos só terminar essa área aqui rapidinho E daí a gente encerra o vídeo Tá, nós viemos daqui Legal A gente vai cair de algum lugar aqui, tá? O Atalho é esse A gente cai de algum lugar E a gente vai cair ali perto Papel de fogo Extremamente importante Então era isso, gente Tá? Do começo do jogo Depois eu já vou Será que eu tenho maca do calçador arrojado aqui? Vamos já Usar uma aqui E já vamos pro Saio do calçador E vamos encerrar de lá E depois a gente No próximo vídeo Já vai direto pro boss Tá? Direto pra Fera Sedenta de Sangue Ah, rendeu o vídeo Mas ficou mais longo do que eu queria Vamos lá rapidinho Nunca vi rastro de cobra Nem som... Nem... Como é que é a música? Nem coroa de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Isso aí Ó, vamos fazer um negócio antes Deixa eu ver aqui Como que tá o inventário Cinco, dez Blá, blá, blá Quantos antigos que nós temos? Dez Hum, tudo bem Dez antídotos Dez coquetel molotov É o que eu vou conseguir levar Então tudo bem Então é isso Então nós vamos upar mesmo Tá? Bem-vindo Muito bem Tá, vara Eu vou dar prioridade pra força agora Vamos ver se alguma dessas gemas que a gente pegou vai servir aqui melhor Direto você tem que consertar a arma, tá? Nada de melhor, né? Com os slots que nós estamos não E agora vamos fortificar a arma Deixamos o nosso machado mais três E o dano dele por enquanto está em 160 Beleza Já vai ajudar a gente aí na fereça dentro de sangue Gente, já fiz muito mais do que era pra ter feito Tchau, German E... Dá aquela dedada marota e gostosa Compartilha com seus brothers Principalmente os que compraram Bloodborne Agora estão precisando dessas dicas marotas E... Não é inscrito? Inscreve-se meu filho Não dói não Beleza? Tchau Até mais